E aí mãe, vai fumar um cigarrinho? Manda um blitz aqui, mãe. Manda um salve aí pra galera da Nação Hip Hop Brasil, mãe. Toda a galera, meus amigos aí que fazem hip hop. Manda um salve pra eles aí. Manda uma ideia forte pra eles aí. E aí pessoal aí do Hip Hop 2, essa galera aí do AIT, se vocês continuem sendo aqueles caras, o amigão dele, tá cada vez melhor, tá à frente. Manda um salve aí pro Beto Funk, pro Flip, pro Bronx, pro Spock. Saudades do Beto, um abraço. E do Flip e o... O qual é o nome do outro? O Bronx, nem o Bronx. O Bronx, os outros, nunca mais apareceu aqui. E o Spock foi pra São Paulo. O Spock foi pra São Paulo também, um abração. Ele continua sendo um amigão do AIT. É tudo que eu desejo pra vocês, ó. Muita sorte na vida. Vai de crema aí, valeu, valeu. Tamo aqui.